Ateia Encantada, uma rubrica de Ruth Fevereiro, o Lab Feminino do Edimental, no Caminhos Metálicos. Ateia Encantada. Olá, meu nome é Ruth Fevereiro e bem-vindos a mais uma Ateia Encantada. A minha convidada desta semana está ligada a duas palavras, doçura e presença de palco fenomenal. Eu estou a falar da Patrícia Andrade que cantou no Sinistro e ela aceitou o desafio de responder às minhas questões. Portanto, vamos ouvir o que é que a Patrícia tem a dizer. Olá, Patrícia. Muito obrigada por teres entrado na minha Ateia Encantada. Claro que a primeira pergunta, que temos curiosidade a saber, é o que é que tu atualmente tens feito a nível musical? Olá, Ruth. Muito obrigada pelo teu convite e passando já as perguntas e respondendo. O que é que eu estou atualmente a fazer a nível musical? Sim, estou a trabalhar musicalmente, mas para um trabalho de teatro. E estou a aprender um instrumento e basicamente a aprender a fazer barulho. Que era um projeto que ia ser estreado este ano, mas que só vai estrear em 2021, devido às circunstâncias. Concretamente com projetos de música também, mas isso vamos deixar para depois. Deixa-me-te dar os parabéns pelo teu trabalho fenomenal em Sinistro. Não só conseguiste ter uma presença completamente espontânea, magnífica em cima do palco, como também, aliás, ter essa presença tão forte a um grande sentimento. Claramente, nunca ninguém ficou indiferente a ver Sinistro e ver-te a cantar. O que é que tu sentes, ou neste caso, quando estavas em cima do palco com o Sinistro, o que é que tu sentiste que levava a ser assim tão expressiva e emocional? Relativamente à segunda pergunta, o que é que eu sentia com o Sinistro e o que é que me fazia ser tão expressiva e emocional, eu acho que tem a ver com quando tu sentes as coisas e quando, sobretudo, escrever letras ajuda muito. O facto de tu escreveres as tuas próprias coisas estimula-te a que tu possas sentir de uma forma diferente. Não quer dizer que não se sinta quando não se escreve, mas acho que as vivências daquilo que tu escreves ajudam muito a sentir as coisas de forma diferente ou de uma forma mais visceral. E depois também tem a ver com o facto de... Ou seja, eu sou atriz e é assim que eu me expresso e é assim que eu gosto de me expressar. E se calhar em Sinistro eu não tive medo nem receio de me expressar na minha totalidade, na minha essência, se assim se pode dizer. E acho que é isso, basicamente. Bom, já nos conhecemos há bastante tempo, pelo menos de vista, e eu lembro-me de estares associada mais, neste caso, ao mundo da dança. O que é que te fez seguir pela via musical? Teria sido assim alguma influência do Sr. Fernando Matias? Associada à dança, a dança foi uma coisa que eu fiz desde pequena e depois parei. Portanto, não é uma coisa... não foi uma coisa permanente. Como é que surge a música? Eu acho que a música sempre esteve presente. Mas assim, de uma forma mais permanente, acho que já foi aos meus vintes e tais e tive experiências, vários projetos e colaborei. O Fernando entra porque, ou seja, no meio dos projetos e já nos conhecemos há muito tempo, eu fui colaborando numa ou outra situação, a fazer coros e etc. A música, sim, surgiu mais tarde, aos vinte e picos, e sempre com uma vontade de cantar ou de fazer coisas, mas sempre com uma, eu diria, uma segunda opção. Sim, e depois de repente foi surgindo como uma vontade mais séria em fazer projetos com várias pessoas, entre eles Intimist, uma coisa mais de Pokémon Word eletrónica, e depois com o Fernando eu fazia às vezes umas participações e depois surgiu Sinistro e pronto, e foi que houve uma colaboração mais próxima e mais envolvente, digamos assim. Patrícia, claramente estás ligada ao mundo da cultura e das artes, é algo que valorizas imenso. Como é que isso te ajudou a evoluir como pessoa e como ser humano? Como é que a cultura me ajudou a evoluir como pessoa e como ser humano? Eu acho que a cultura é muito importante, a muitos níveis, e sobretudo, quanto mais tu tiveres vontade de descobrir e ouvir música e ler, se calhar mais percepção, tu tens das coisas, não é só artisticamente, é também a nível humano. Agora, uma coisa que eu tenho estado a aprender e que faz para mim cada vez mais sentido, que é, eu quero trabalhar e ser artística para ser uma melhor pessoa, porque muitas vezes o tu saberes, opá, teres muita cultura, ou teres, leres livros e ouvires muita música e ouvires muito cinema, isso tudo é muito importante e acho mesmo a nível de inspiração é importantíssimo, mas muito importante como inspiração também são as pessoas, são o dia-a-dia, é a forma como tu te moves, é como tu olhas as coisas, independentemente de onde é que tu te moves e onde é que tu estás. E, basicamente, eu acho que quero ser, quero trabalhar artisticamente para ser uma melhor pessoa, não sei se me interessa ser uma grande artista e não ser uma pessoa, acho que há diferenças e, às vezes, isso pode-se confundir. Às vezes estamos muito preocupados em criar, em criar as coisas certas ou acharmos que faz tudo sentido naquela criação, naquele processo artístico, mas eu acho que é muito importante é ser uma boa pessoa, é ser uma melhor pessoa e acho que, para mim, é importante ser uma boa pessoa. Não sei se vou conseguir, olha, vamos ver. Mas, sim, eu acho que ser uma boa pessoa também, ou estares atento a determinadas coisas, também te inspira para o bem, não é? Porque há-se tantas, as coisas podem-se confundir e há-se tantas, tu estás a criar e depois percebes que é um produto, o que não é de todo mau, não é isso, mas eu acho que sim, acho que é de trabalhar para seres uma boa pessoa. Eu acho que isso é o que é mais importante na vida e fazeres bem para ti e para os próximos, e ao próximo. Se fizeres bem a ti, farás bem ao próximo. Para além de tudo mais, tu também és atriz. Ser atriz é terapêutico? Ser atriz é terapêutico? É uma dor de cabeça. Mas, sim, acho que posso dizer que é terapêutico, mas é assim, mais do que isso, claro que é terapêutico porque muitas vezes pode ajudar ou seja, a libertares de algumas coisas, não é? Que alguns fantasmas e te liberta em palco mas acho que a terapia ou ser terapêutico pode ser também outras coisas. Esta ideia de que somos vários personagens e podemos explorar coisas diferentes que não conhecemos, trabalhar para o personagem e sair fora de nós, eu acho que é um bocado complexo e pode não se resumir a ser uma coisa meramente terapêutica. Eu acho que para ser terapêutico, ou seja, podes encontrar isso, mas tens que fazer terapia porque muitas vezes encontras um refúgio. Eu encontrei, se calhar, lugares que não me iria manifestar de outra forma, mas o terapêutico tem muito que se lhe diga e acho que é importante perceber isso. mas sim, é terapêutico quanto mais não sejas estás a fazer aquilo que tu gostas e aquilo que aquilo que dá mais prazer e às vezes não é só estar em palco, é mesmo todo o processo. Às vezes é mais interessante o processo todo do que propriamente a face final, mas mas lá está, depende. Não sei. acho que ser terapêutico tem muito que se lhe diga. Se tivesses que escolher um livro ou um álbum que representasse a tua história de vida até hoje, qual é que escolherias e porquê? Há uma banda e não é uma banda que eu propriamente siga ou que tenha uma paixão e fervescente mas é mais uma música e a primeira vez que eu ouvi essa música foi de Ocean Size e chama-se I Am The Morning e a primeira vez que eu ouvi achei que aquela aquela música podia ser a banda sonora da minha vida e que podia estar no meu funeral e quando eu ouvi ah, eu gostava que isto tivesse presente no meu funeral e é de Ocean Size e portanto eu não sigo particularmente a banda ou não sei os álbuns da banda mas essa música particularmente tocou-me muito a primeira vez que eu ouvi e normalmente eu sou a primeira vez que eu ouvejo uma coisa ou escuto ou leio é fica é coa muito em mim não tem assim um efeito e Ocean Size I Am The Morning sim teve esse efeito embora eu não eu não siga a discografia da banda e embora haja coisas que eu para mim são fazem parte da minha discografia permanente não é diária mas que volto sempre mas mas sim imagino que nessa faixa se fosse para fazer um vídeo rápido da minha existência quando eu tiver 823 anos seria essa e para passar assim muito em rápido o livro entre outros mas o humus do Raul Brandão teve muito eco em mim muito o efeito de de estar a ler aquelas palavras e de e de estar a senti-las de uma forma se calhar mais mais sentidas ou ou que ecoavam em mim de uma forma mais mais espontânea ou mais direta ou fosse um foi uma flashada basicamente A história do confinamento e do Covid-19 vai mudar todas as pessoas isto é uma afirmação que penso que toda a gente concorda porque todos mudamos de algumas formas todas as pessoas reagiram qual foi a tua reação e o que é que aprendeste com toda esta experiência destes meses com o confinamento e com o Covid O que é que eu aprendi e qual foi a minha reação com o Covid e durante a fase de confinamento aprendi que havia um mel que vinha visitar a minha rua quase todos os dias e que eu nunca me tinha percebido aprendi que os silêncios eram diferentes e isso é mesmo tu apercebes-te que de facto é tudo diferente aprendi a usufruir da minha varanda e de de ir tomar o pequeno almoço para a varanda e de repente tu percebes que há um número de coisas que tu estás tão stressada diariamente porque tens que ir trabalhar tens que ir fazer coisas e não te apercebes aprendi a estar sozinha e a confrontar-me com com um número de coisas que se calhar não me tinha confrontado de forma a que isso me tornasse ansiosa e houve momentos em que eu fiquei muito ansiosa mas que depois passaram e depois ao mesmo tempo também houve momentos em que me deu muito prazer estar sozinha e aprendi também a ideia romântica que tu tens de que tu podes fazer ler muitos livros ver muitas séries ver muito cinema e podes ser assim podes estar em pesquisa artística e não eu sentia muitas vezes que não tinha foco que não tinha concentração até na forma que eu tinha de falar com os meus amigos ou com a minha família ao telefone que muitas vezes eu parece que não articulava bem as palavras ou seja isso acho que reflete o facto de estar muito tempo sozinha e depois refleti também que isto devia ser um ensinamento e eu ao princípio estava muito crente nisso e depois percebi que não ou seja porque há outros valores que são que são muito maiores a economia etc e claro como é óbvio temos que sobreviver temos que trabalhar mas foi uma experiência eu não estou a dizer que foi maravilhosa mas foi um misto acho que foi um misto e também te deu para perceber que ficas com muitas saudades de criar de estar com pessoas de abraçar então acho que é um misto de coisas e que possamos aprender com elas acho que isto não vai passar assim de um momento para o outro e que agora há uma temos que aprender a lidar com isso e não deixar de fazer as coisas mas temos que aprender com isso aprendes a reformular e aprendes a a fazer as coisas dentro das circunstâncias acho que é isso ora um agradecimento muito especial a Patrícia Andrade por teres respondido a minha entrevista Patrícia és um doce de pessoa e desejo-te mesmo de coração que sejas muito feliz e que continuas nos a encantar acima dos palcos e não só em todas as outras partes da tua vida em que tu és fenomenal como artista quanto a nós estamos de regresso e talvez numa versão mais escrita desta vez porque eu tenho uma surpresa para vocês a nível da Té Encantada versão escrita desta vez mas acreditem que vai valer a pena pode acompanhar entretanto todos os vídeos todas as entrevistas da Té Encantada nos Caminhos Metálicos do Carlos Guimarães e obviamente agora que eu tenho reforçado bastante no programa SOS Heavy Metal Radio Show Rádio Amém quinta-feiras a uma e um quarto até lá conheço-me muito metal e fiquei a salvo e boas férias por caso disso A Té Encantada uma rubrica de Ruto Tevereiro o Lab Feminino do Heavy Metal no Caminhos Metálicos A Té Encantada e aí